Conheço uma família que não tem igual Tem um bebezinho, ele é genital Grudado na telinha, eu tô de olho no guri Olha aí, cheguei Não saio mais de casa enquanto ele não vem Confesso que fiquei hidrado no neném De noite nos meus sonhos quando eu vou dormir Olha aí, tô chorando, acordei Eu já procurei até um bom doutor Eu vejo esse bebê até no elevador No banco do meu carro quando eu vou sair Olha aí, faixa ele, malandro, faixa ele Já apaixonei por ele, todo mundo um dia Vejei, bebi mania e fiquei feliz Poder estar por perto só me faz sorrir Olha aí, já me ama Não saio mais de casa enquanto ele não vem Confesso que fiquei hidrado no neném De noite nos meus sonhos quando eu vou dormir Olha aí, tô chorando, quero pizza Eu já procurei até um bom doutor Eu vejo esse bebê até no elevador No banco do meu carro quando eu vou sair Olha aí, faixa ele, faixa ele Já apaixonei por ele, todo mundo um dia Peguei, bebi mania e fiquei feliz Quando ele está por perto só me faz sorrir Olha aí, olha aí Mano, eu gosto de você Eu também te adoro, baby Você é um alvarado, sabia? Você é todo fofinho Eu te amo, sabia? Onde é que você está, hein? Cadê você, baby? Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê?